Iniciou na tarde desta segunda-feira, dia 23, mais uma edição da Copa Sesc de Futsal no município de Itapecuru Mirim. Sabe que essa competição que o Sesc vem realizando já há vários anos, eu particularmente, tem três anos que a gente acompanha, e todos os anos tem essas competições, sub-13, sub-15, e o Sesc é um parceiro da Prefeitura, sempre que nos pede o apoio, a gente pede apoio por eles, sempre a gente está nessa parceria, fazendo esse trabalho voltado para a juventude e as crianças também, a categoria de hoje de base, sub-13, que ele está fazendo aqui, e a gente sabe a importância desse trabalho que o Sesc vem fazendo em Itapecuru, através de nosso parceiro Cláudio, que está à frente do Sesc, e a gente como secretário de posto fica feliz em ter um cara dessa forma que tem ajudado também, de alguma forma, a gente a desenvolver o esporte do nosso município. O evento oportuniza os alunos a participarem de uma atividade física orientada em forma de campeonato, direcionada para a modalidade esportiva do futsal, estimulando a prática de exercícios físicos, como a socialização entre as equipes. É mais um evento esportivo que o Sesc está proporcionando para as crianças e os adolescentes da nossa cidade. É a 13ª edição, hoje nós estamos dando início à competição na modalidade futsal, nas categorias sub-13 e sub-15. Então, é sempre uma satisfação para o Sesc estar realizando esse tipo de evento, porque a gente vê que é muito bem recebido pela comunidade, os atletas que participam, os familiares, os técnicos e responsáveis. Enfim, eu acho que o Sesc cumpre a missão dele em estar trazendo melhoria da qualidade de vida dessas crianças, desses adolescentes, enquanto eles estão na prática esportiva. E, além de tudo, a gente sempre busca, dentro das nossas competições, o companheirismo, fazer amigos durante as competições. Não só a questão do ganhar ou perder, mas de participar, de competir de maneira leal e respeitando todos.